De ponta a ponta é o Conexão Capixaba que manda, porra Os alemão brodou, ela veio pra favela Deixei o meu plantão, só pra transar com ela Não se preocupa, mozão, que eu sou gerente da favela Enquanto tu tá sentando, eu troco tiro com os comédios É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Tenta com força, mozão, que eu vou dar tiro na favela É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Tenta com força, mozão, que eu vou dar tiro na favela É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Tenta com força, mozão, que eu vou dar tiro na favela Tenta com força, mozão, que eu vou dar tiro na favela Jogue essa xereca R.A. vai passar Jogue essa xereca R.D. vai passar Jogue essa xereca R.A. vai passar Jogue essa xereca R.D. vai passar Eu vou pra São Mateus, só que é minha primeira vez Eu vou pra São Mateus, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá Eu adoro pular de vez Jogue essa xereca R.A. vai passar Jogue essa xereca R.D. vai passar Jogue essa xereca R.A. vai passar Jogue essa xereca R.A. vai passar Jogue essa xereca R.D. vai passar Vai começar a putaria Os alemão brodou, ela veio pra favela Deixei o meu plantão, só pra transar com ela Não se preocupa, mozão, que eu sou o gerente da favela Enquanto tu tá sentando, eu troco tiro com os comédia É Pirunela, é Pirunela, é Pirunela, é Pirunela, é Pirunela Tenta com força, mozão, que eu vou dar tiro na favela Senta com força, moça, que eu vou dar tiro na camela Jogue essa xereca R.A. Vai passar Jogue essa xereca R.D. Vai passar Jogue essa xereca R.A. Vai passar Jogue essa xereca R.D. Vai passar Eu vou pra São Mateus, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adoro pular de vez Jogue essa xereca R.A. Vai passar Jogue essa xereca R.D. Vai passar Jogue essa xereca R.A. Vai passar Jogue essa xereca R.D. Vai passar Joga essa xereca R.A. Vai passar Joga essa xereca R.D. Vai passar